Todos os pasconselhos, a Lofaça do Porto Lóbrega e a Jovemola é o Ederson de Oliveira O campeão de barriga e o direção dele é É barada louca pra fechar com chave de ouro Tem barada na direita, roubou na mão Vamos, vamos, ali, fechamos chave de ouro Efe, fechamos a noite com o homem que detém o cinturão do campeote Ederson de Oliveira, o atuou o campeão da confereração A senhora do Odeio, a presença, a presença